Música Se você verificar no final de cada parxá, de cada porção semanal, consta o número de psukim, de quantos versículos tem nessa parxá. E logo em seguida, tem algumas palavras que são um sinal, uma dica para lembrar desses números. Por exemplo, na parxá Tzav tem 96 versículos. Qual é o sinal para lembrar desses 96 psukim? A própria palavra Tzav, que é o nome da parxá. Tzav tem um valor numérico de 96. Tzadik, 90. Vav, 6. 96. Existe uma única parxá que não consta esse número, que é a parxá Pekudei. Há muitos anos atrás, uma criança percebeu essa diferença. Perguntou para o seu professor e ele não sabia a resposta. Perguntou ao seu diretor, que também não soube responder. Então, o menino sentou e escreveu uma carta para o Rebbe. Depois de alguns dias, ele recebe a resposta. Diz o Rebbe, provavelmente, teve aqui um erro gráfico. Tem que se verificar em outras edições para ver se realmente não consta. Em seguida, diz o Rebbe uma resposta genial. Provavelmente, diz o Rebbe, muito capaz, que estava escrito no final dessa parxá 92 psukim, E o editor, o Bocher Azetzer, como diz o Rebbe, sem se dar conta, disse, já que não tem sinal, vamos apagar. E ele não percebeu que Bli Kol, o valor numérico dessas duas palavras, Bli, Bet 2, Lame 30, Yud 10, Kol, Hav 20, Lame 30, dá exatamente o valor de 92. Portanto, Bli Kol, sem nenhum, Siman. Essa é a dica, esse é o sinal. Dessa pequena passagem, podemos aprender várias lições. A primeira, obviamente, todos os detalhes da nossa Torá são perfeitos e são exatos. A segunda lição, o Rebbe se dedicava, respondia a todas as cartas que ele recebia, e até de uma criança, com aparentemente uma simples questão. E a terceira lição, quando temos simplicidade e genialidade, Muitas vezes, acabamos por deixar passar a simplicidade em nome da genialidade. Aqui o Rebbe nos ensina que simplicidade prevalece sobre a genialidade. Por isso, a primeira parte da resposta é simples. Houve, provavelmente, um erro e por isso que esse número foi apagado. Mesmo quando existe uma resposta genial, a simplicidade deve prevalecer. E é essa simplicidade que diz o Baal Shem Tov nas nossas ações, que trará a vinda de Mashiach, que seja breve em nossos dias.